Ó gente, vamos começar a brincadeira aqui pra ver quem acerta a nome de cidade tá aqui ó, o nome das cidades e os meninos tão tudo ali ó ah vai, vamos começar hein, nome de cidade vai Emelie, diz o nome da cidade aí, vai é, a Lagoa Nova errou, passa, vai lá pra trás errou, passa lá pra trás Lagoa Seca errou, valendo dinheiro aí, viu bananeira bananeira acertou, ganhou cinco errou Pernambuco, errou, é nome de cidade Natal Rio Grande do Norte errou, também é Natal Rio Grande do Norte é o estado, diz, esperança errou é, Campina, errou, já te saiu de Campina vai, Lagoa Grande, errou, passa ligeirinho, bora, varial, errou bandeiro bandeiro? Não que bandeiro, bandeiro é o errou, vai, 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 serra errou é, bora é, como é o nome bora Pirulito é logo Pirulito, vai errou, vai, 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 vai areia errou Pernambuco Pernambuco de novo Pernambuco é, é estado vai, vai, vai sabe não? sabe não oxe, ele não sabe ler não, é apoia do novo coisa oxe, ele tá chorando porque ele vai participar vai, vai, vai vai não derruba a mesa não Rio de Janeiro errou errou bora errou pombal é, pombal sim você tava ali, vale não, sai afora que você viu é, vai pra lá São Paulo errou é o povo tudo aqui querendo ver errou, já disseram Campina, homem oxe oh meu Deus uma começa com cu errou errou não, é na fila aqui, vai, vai é o cu sim é vai, vai, vai uma começa com cu, vai é, curativa que eu não sei falar não vai, errou errou alagoas errou alagoas não é cidade não curativa errou tem uma que é o nome de uma pessoa Bruno Bruno não, vai errou a cidade é o mais fácil, o nome de pessoa pombal e não já disseram pombal? não pombal já saiu combati, combati ah, vou lerrar meu dinheiro de volta pra cá, ninguém acerta eu não pareço com pombal não, não diga não ó, o pessoal fica tudinho aqui pra dizer ali bota uma começa com K deixa eu dizer isso é caralho vai bora logo coxixó coxixó lá alguém já disse ali olha aí olha com a boca alguém já disse você disse tô aí ganhou 50 eeeh só falta 3 agora hein uma começa com dá a outra começa com pu e a outra começa com cá bora lá Cuiabá Cuiabá não, vai simbora Curitiba errou já disseram tatinha tatinha é aquela dali rapaz que tatinha não é de jeito não vai vitória eita vitória não cadê o bicho hãm cabaceira acertou alguém disse por ali hãm é lei de ler lábios ganhou 5 com o Ângelo aí ó ganhou 5 só 5 com a de pão vai aqui gente só falta esse nome aqui ó e esse daqui ó os dois aqui valendo 2 reais valendo 5 bora 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 nome de um homem de um véi nome de um véi pronto diga cachaceira vai damião e alguém disse disse não eu jogou uma fimotinha se alguém me disse apoio chega acho que tu ganhou 2 véi Ângela claro não pode não é véi não vale não coxina não ganhou damião 2 reais ganhou só 2 é é mala não tava em cima olha tá certo tá certo não ele disse o nome e vocês nem viram foi foi meu eu falei o nome sem querer foi não tatinha já ganhou tatinha deixa os guris ganhar tatinha vai vai não sai da fila já ganhou 2 véi não deixa os meninos ganhar vai vai bananeira não bananeira já saiu aqui gente agora nós vamos nós tá vai sai 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 não sai 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 acertou ganhou ai ó